No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Trauma e Tortopedia incluiu a espiritualidade na humanização do acolhimento. O projeto de assistência espiritual existe desde 2009. É uma ferramenta no sentido do acolhimento do usuário, sob o ponto de vista holístico, naquilo que a Organização Mundial de Saúde define. Saúde como um bem-estar físico, psíquico, mental, social e espiritual. E no sentido de também atender a integralidade, que é um princípio do SUS. 27 voluntários visitam diariamente as enfermarias do hospital. São representantes de diversas religiões, que são treinados e avaliados antes de iniciarem o trabalho. E uma das coisas que a gente propõe aqui, que a gente tem como uma norma, uma coisa que a gente não abre mão, é que as pessoas não vão defender nenhuma religião. Então não tem que fazer pregação, não tem que rezar alto, cantar alto. O outro também tem o direito, total direito, de não querer, de não acreditar e de não querer ser incomodado com o que o outro está vivendo ali naquela hora. Tainara é de Aracaju, no Sergipe. Está internada no INTO para passar por uma cirurgia na coluna. A menina de 17 anos é evangélica e conta que as orações com os voluntários amenizam a ansiedade e o sofrimento. Nessa cirurgia que eu vou fazer... É diferente do médico, porque o médico só vem aqui só para dizer, perguntar se eu estou bem e tal. E as pessoas de religião não, vem aqui, me fortalece mais, faz orações. A gente entra no campo do amor mesmo, no dia a dia, na fé, na confiança, na recuperação. Então a gente acredita nisso e faz com que eles acreditem nisso. E quando eles acreditam verdadeiramente que eles podem sair disso, serem mais felizes, eles se recuperam melhor.